Garçom Todo mundo é igual Meu caso é mais um, é banal Mas preste atenção, por favor Saiba que o meu grande amor Hoje vai se casar Mandou uma carta pra me avisar Deixou em pedaços Meu coração E pra matar a tristeza Sua mesa de bar Quero tomar todas Vou me embriagar Se eu pegar o sono Me deite no chão Garçom Eu sei que eu tô enchendo o sal Mas quando o bebê Fica chato Valente tem toda razão Garçom Garçom Mas eu só quero chorar Eu dou minha conta Eu dou minha conta Por isso eu te peço Atenção Saiba que o meu grande amor Hoje vai se casar Mandou uma carta pra me avisar Deixou em pedaços O meu coração O meu coração Esparram no chão Esparramo no chão Esparramo no chão Aquele amor cheio de ilusão, que foi a razão do nosso querer. Pra onde foram tantas promessas que me fizestes? Não se importando que o nosso amor viesse a morrer. Talvez com outro estejas vivendo bem mais feliz. Dizendo ainda que nunca houve amor entre nós. Pois tu sonhavas com a riqueza que eu nunca tive. E se a meu lado muito sofrestes, o meu desejo é que vivas melhor. Vá com Deus, sejas feliz com o seu amado. Eis aqui um peito magoado, que muito sofre por te amar. Eu só desejo que a boa sorte siga seus passos. Mas se tiveres algum fracasso, veias que ainda te posso ajudar. Talvez com outro estejas vivendo bem mais feliz. Dizendo ainda que nunca houve amor entre nós. Pois tu sonhavas com a riqueza que eu nunca tive. E se a meu lado muito sofrestes, o meu desejo é que vivas melhor. Vá com Deus, seja feliz com o seu amado. Diz aqui um peito magoado, que muito sofre por te amar. Eu só desejo que a boa sorte siga seus passos. Mas se tiveres algum fracasso, veias que ainda te posso ajudar. E se tiveres algum fracasso, veias que ainda te posso ajudar. Para relembrar um vestido velho da mulher amada. Tem muito valor. Aquele vestido do perfume dela que ficou no fracasso. Sobre a mediadeira mostrando que o quarto Já foi um cenário de um grande amor. E hoje o que eu encontrei me deixou mais triste. Um pedacinho dela que existe um fio de cabelo no meu paletó. Lembrei de tudo entre nós, o amor vivido. Aquele fio de cabelo comprido já esteve grudado em nosso suor. E quando a gente ama e não vive junto da mulher amada. Uma coisa à toa é um bom motivo pra gente chorar. Apagam-se as luzes ao chegar a hora de ir para a cama. A gente começa a esperar por quem ama E hoje o que eu encontrei me deixou mais triste. Um pedacinho dela que existe um fio de cabelo no meu paletó. Lembrei de tudo entre nós, o amor vivido. Aquele fio de cabelo comprido já esteve grudado em nosso suor. Cuidado! Cuidado! Música E ao ver o avião subir Num espaço subir Não vai chorar também Deixe que eu chore sozinho A dor dos espinhos Que a vida tem Já comprei passagem Para ir embora Só me desce agora Apertar-te a mão Se já me trocaste Por um outro alguém Já não me convém Ficar aqui, mas não Levo comigo Esse amor desfeito Solidão despeito E cruel desgosto Avião das nove Partirei chorando Vou deixar quem amo Nos braços de outro Ao chorar Ao chorar Lhe darei Meu adeus Porém juro por Deus Que não quero Piedade Se o pranto De quem mais te quis Te faz muito feliz Faça a sua vontade E ao ver o avião subir No espaço subir Não vai chorar também Desde que eu chore sozinho A dor dos espinhos Que a vida tem Quem bebe cachaça Dá um grito E ao chorar Lhe darei Meu adeus Porém juro por Deus Que não quero Piedade Se o pranto De quem mais te quis Te faz muito feliz Faça a sua vontade E ao ver o avião subir No espaço subir Não vai chorar também Desde que eu chore sozinho A dor dos espinhos Que a vida tem A dor dos espinhos Que a minha vida tem Quando olho na parede Vejo o seu renato As lágrimas Põe o meu rosto Roupados em fim Cedo na cama E fico sozinho No quarto Nem a saudade Maldita Se aposta de mim Levanto o rolo Guarda a roupa E a tuas portas Põe o meu rosto A luz da vermelha Que o ar se fechou Aí então Desespero Prova a minha calma Eu saio pra rua E até minha alma Jora em silêncio Ao sentir minha dor Deus Deus é o Senhor Deus é o Senhor Deus é o Senhor Deus é o Senhor Eu me faço perdido Mande uma triste Coração que escove Coração que escove Se ela não te arreguençar Eu lhe agradeço Por enclarecer Como eu amareço Teve um mil beijos Ele manda a morte Socorro Vem Vem Levante no ar da roupa E abre as portas Eu vejo a blusa vermelha Que você fechou Aí então Desespero Prova a minha calma Eu saio pra rua E até minha alma Jora em silêncio Ao sentir minha dor Deus é o Senhor Poderoso Eu me faço perdido Mande um alívio É esse Coração que sofre Se ela não te arreguençar Eu lhe agradeço Por enclarecer Como eu amareço Prefiro me ver Ele manda a morte Joga a mãozinha Em cima e bate na cama Ao te ver pela primeira vez Eu tremo todo Uma coisa tomou conta Do meu coração Com esse olhar tão feio De menina Me fez nascer no meu peito Nossa paixão Eu agora tão duro direito Pensando em você Pensando em você Lembrando seus olhos bonitos Perdido nos pés Que vontade louca que eu tenho De ter lá comigo Calar sua pança bonita Voltei o meu Para você agora Princesa A deusa da minha poesia Ternura da minha alegria Nos meus sonhos Quero te viver Licença A culpa dos meus pensamentos Enfrento as cruz Pra poder o povo te ver Eu agora não durmo direito Pensando em você Lembrando seus olhos bonitos Perdido nos pés Que vontade louca que eu tenho Te ter lá comigo Tanta vez Oh beijo meu Princesa A deusa da minha poesia A ternura da minha alegria A ternura da minha alegria Nos meus sonhos Quer eu te viver Quer eu te viver Princesa A deusa dos meus pensamentos A ternura da minha alegria A ternura da minha alegria A ternura da minha alegria lifelong A ternura da minha alegria A ternura da minhagle A ternura da minha alegria à ternura da minha alegria tem gooseia Estou, só sim Livre outra vez Do amor que nos fez E não deu em nada Você e eu Tudo aconteceu Não fui nada mais De um decrau na escada Pensamentos absurdos Cai o meu mundo Aí estou sentindo a falta de você Eu sei que não tem jeito Não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir A minha escada Quem sabe eu acho alguém pra me fazer feliz Que queira tudo aquilo que você não quis Que saiba dar valor ao meu amor E ninguém queira Não tem nada a ver O amor do final Que quebrou O que está É Não tem nada a ver É Não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir A minha escada Quem sabe Quem sabe eu acho alguém pra me fazer feliz Que que queira Que que queira Não tem nada a ver Que que queira Que que queira Não tem nada a ver Que 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 queira Que que queira Que 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 Mas você não merece Tanta dor Foi um bico de mar Mas eu estou sozinho Com um bico de amor E hoje estou sozinho Joga a mão, bate na palma E bate, bate, bate Eu tive um amor Amor tão bonito Daqueles que matam Com sabores de saudade Meu ex-amor Tem coisas Que a gente não esquece Mas você não merece Tanta dor Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Foi um bico de amor Foi um bico de amor E hoje estou dançando Foi um bico de mar Tanta dor Mais bons sozinhos Foi um bico de amor E onde estou com os homens Foi do prazer Você está por mim Muito elegante, mas jovem Tão cheio de vida Eu ainda falo de flores Me declamo o seu nome Mesmo meus cérebros me traem Me diz por seu telefone Eu terei que me atar Mas por rever no mundo O sentimento na roupa A doença na estrada Seu amor ainda é tudo Tudo Daquele momento Até hoje Esperei Você Daquele maldito momento Até hoje Sou você Eu sei que o culpado De não ter você Sou eu E esse medo terrível De amar outra vez É meu Alô, alô, minha divinócoli Alô, alô, minha divinócoli E sorrir numa boa Nós convenhamos a vida nos vais Ah, pequeno, pequeno Nos preparando Nos preparando Estratando E chorando Por o tempo É minha cara Eu poderei me ganhar Eu não morrer O sentimento não para A doença não sai O seu amor ainda é tudo Tudo Daquele momento Até hoje Esperei Você Eu Daquele maldito momento Até hoje Só Você Me Eu Sei que o culpado De não ser Você Só Você E esse medo Temer De amar Outra vez É Meu 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 Tenho um coração Dividido entre a esperança e a razão Tenho um coração E melhor que não tivesse E esse esforço Não consegue se poder ouvir tua voz Pobre coração Sempre estava na vergonha Quem dera ser um beijo Para o teu límpido aquário mergulhar Fazer barbura esse amor pra te encantar Passar a noite então Dentro de ti Um vento Para deitar de coragem Que eu vou segurar Fazer silencio esse amor A luz da lua Associar essa loucura Dentro de ti Dividido entre a esperança e a razão E esse, não consegue se poder ouvir tua voz Obre o coração do grau da terra Que dera sempre um mês Para em teu límpido aquário mergulhar Fazer borbulhas de amor pra te cantar Passar a noite clara dentro de ti Um beijo para enfeitar de coragem sua cintura Fazer silêncio, esse amor, a luz, a lua Saciar essa loucura dentro de ti Amor! Vem ver a cerveja Para em teu límpido aquário mergulhar Fazer borbulhas de amor pra te cantar Pra te cantar Passar a noite clara dentro de ti Um beijo para enfeitar de coragem sua cintura Um beijo para enfeitar de coragem sua cintura De repente, em menos de minuto Você se transformou no mundo E logo desapareceu E depois de muito tempo apontado E cansado de tanto sofrer Esta noite eu dormi um pouquinho Sonhei com você Você apareceu em meu quarto E sorrindo E sorrindo me estendeu a mão Atirou Com nervosa E matando a paixão recolhida Num delírio de felicidade Em soluço Em soluço você me dizia Amor, que saudade De repente, em menos de minuto Você se transformou no mundo E logo desapareceu De repente, em menos de minuto De repente, em menos de minuto De repente, em menos de minuto Você se transformou num mundo E logo desapareceu Quando acordei Quando acordei Eu te vi Que desespero Minhas lágrimas molharam na fronte Do meu travesteiro Meu bem, como é maravilhoso Sonhar com você Amor, como é triste Acorda E não te ver Quem tá apaixonado faz barulho Me matando a paixão recolhida No delírio de felicidade Em soluço você me dizia Amor, que saudade De repente, em menos de minuto Você se transformou num mundo E logo desapareceu De repente, em menos de minuto De repente, em menos de minuto Você se transformou num mundo E logo desapareceu Só vocês, que era viva! Só vocês, que era viva! Muitos acordeiram de mim E desespero Só vocês, que era viva! Meu bem, como é maravilhoso Sonhar com você Meu bem, como é maravilhoso Sonhar com você Amor, como é triste Acordar E não te ver Meu bem, eu queria que você voltasse ao menos pra buscar Alguns objetos Alguns objetos Alguns objetos Que na despedida Você não levou Um batom usado Caído no canto Da penteadeira Um vestido velho Cheio de poeira Jogado no quarto Com marcas de amor Vestido de seda Vestido de seda O seu manequim Também te deixou Caindo no cantinho Não tem mais valor Se não tem aquela Que tanto te usou Eu também não faço Eu trago o mar Sem minha querida Usar de jogar No bom canto da vida Não sei o que eu faço Sem meu canto Eu já nem aceito A luz do meu parto Quando eu vou deitar Porque no escuro Não vejo no espelho Meus olhos chorando Não vou na cozinha Pra não ver mais com Vazinhos na peça Fazendo lembrar Qual tanto a tristeza A última noite Que nós nos amamos Vestido de seda Vestido de seda O seu manequim Também te deixou Caindo no cantinho Não tem mais valor Se não tem aquela Que tanto te usou Eu também não faço Eu também não faço De entrar no rumo Sem minha querida Ou sabe Jogado no canto da vida Não sei o que eu faço Sem meu grande amor Tô querendo muito mais saber de mim Desprezar todo este orgulho que é só meu De bruçar De bruçar na solidão do coração Olhar nos olhos teus Me amar imaginando tua boca E tocar os céus com suas mãos Acariciar Acariciar e assumir de vez A minha solidão Tô querendo muito mais saber de mim E quem sabe descobrir que eu sou você Na madrugada fria Onde o medo O receio se desfaz Ao saber te amo Pois somos iguais E o que é que eu vou fazer? Eu não tenho culpa dos meus sentimentos Tudo em você me atrai Sabe Eu não posso sufocar meus sentimentos Mas Sei que posso esquecer nossos momentos Vou Me ferir pra não te magoar E fazer de conta que vou te deixar Pois quem ama este amor quer muito mais Tô querendo muito mais saber de mim E quem sabe descobrir que eu sou você Na madrugada fria Onde o medo O receio se desfaz Ao saber te amo Pois somos iguais E o que é que eu vou fazer? Eu não tenho culpa dos meus sentimentos Tudo em você me atrai Eu não tenho culpa dos meus sentimentos Sabe Eu não posso sufocar meus sentimentos Mas Sei que posso esquecer nossos momentos Vou me ferir pra não te magoar E fazer de conta que vou te deixar Pois quem ama esse amor quer muito mais Dói, dói demais em mim Eu te ver assim dando amor Ah, que nunca nem sequer te disse amor Ei, olha eu aqui Te confessando a minha paixão Com a voz do coração Será que nunca percebeu Meu jeito doce de te olhar As mãos queimando te desejo Quando esse beijo seu, minha face vem tocar Será que não vê que eu falo sério E esse cara brincando com você Não Eu não suporto mais Ser um amigo a mais pra você Por favor, preste atenção Meu amor Uma luz me diz Que sou eu quem vai te... Tô bebendo mais que eu falar mesmo Tento esquecer, mas não tem jeito Oh, desgrameira Que me arrebenta Eu também tô passando por isso Tão inocente Ela fez em tanto ao feitiço Pobre inocente Tão inocente Ai, 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 ai Desce outra pra um vagabundo Hoje eu tô largado Feito um cão sem dono Feito um cão sem dono Ai, 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 ai Desce outra pra essa solidão Perdido sem rumo Não sei o caminho Perdi minha razão Perdi minha razão Dação, bebe essa comigo Saideira da solidão Tô bebendo mais que eu falar mesmo Tento esquecer, mas não tem jeito Oh, desgrameira Que me arrebenta Eu também tô passando por isso Ela fez em tanto ao feitiço Pobre inocente Tão inocente Ai, 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 ai Desce outra pra um vagabundo Hoje eu tô largado Feito um cão sem dono Feito um cão sem dono Ai, 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 ai Desce outra pra um vagabundo Desce outra pra um vagabundo Perdido sem rumo Não sei o caminho Perdi minha razão Dação, bebe essa comigo Saideira da solidão Oh, coração Qualquer dia desse Alguém vai levar meu corpo em sua casa Para que você abrace os meus vestes da última vez Já estou ouvindo você me gritando e pedindo desculpas Pedindo perdão Pedindo perdão por todas as coisas que você me fez Andei pelo mundo feito um vagabundo tentando esquecer-te Mas infelizmente Mas infelizmente a todo momento te via querida Agora Agora voltei pra esse lugar Para que você E a área que eu me fico E lhe ofereço Um restinho de vida Aqui desta casa onde era minha Fui mandado embora Pelo amor Pelo amor de Deus Pelos nossos filhos Me atenda agora Não deixe que eles vivam separados Crençam sempre unidos Despede cantando quem morre te amando E quem foi seu marido Aqui desta casa onde era minha Fui mandado embora Pelo amor Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Pelos nossos filhos Me atenda agora Não deixe que eles vivam separados Crençam sempre unidos Despede cantando quem morre te amando E quem foi seu marido Pelo amor Pelo amor Pelo amor Pelo amor Pelo amor